Ex-Presidente da República, José Ramazorta, Rato Lihirak, relaciona com a pandemia do coronavírus. Não é que o senhor não saiu na ameaça mais, mas nação do Timor-Leste. Do Ramazorta, o povo na nação do Timor-Leste enfrenta a daudão, a situação não é difícil. Não é que precisa, mas não é que a contribuição. Ramazorta prefere o governo do Presidente da República. Bolo líder nacional, Kairala Xanana Guzman, líder igreja no líder ciracelo, que muda o estado e a campanha de combate o coronavírus. Campanha Boat Liu para mobilizar o povo, também é prevenção, luta contra a Covid-19. O tempo luta, consegue mobilizar o povo, consegue emanar os inimigos. Mas que o Timor-Leste resista ao número mortal do coronavírus todo. Mas que o senhor não se torna a pânico, a situação referente, também é prevenção com a pandemia do Covid-19. E que o senhor não se torna a complicação. O Timor-Leste daudão, cada luta resista ao número positivo do coronavírus. E que o senhor não se torna a equipa, a saúde detecta. E que o senhor não se torna a equipa, a comunidade e o terreno. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen. E que o senhor não se torna a equipa, a comunidade e o terreno. E que o senhor não se torna a equipa, a comunidade e o terreno.